Comprar Tibia Coins para ter os melhores itens, tudo isso de forma parcelada, você encontra aqui no reidoscoins.com.br O melhor lugar para você comprar Tibia Coins é no Rei dos Coins, link aqui na descrição. E aí meu querido, tudo bem com você? Vamos então para mais um vídeo de bestiário. Dessa vez a gente vai falar aí de um lugar para Fria Concha, ok? A gente vai fazer do Frost Troll, ok? Tem que matar, só 250 dá 5 pontos de bestiário, muito fácil, muito simples, dá para fazer. Eu vou fazer uma rotação, mas para rápido respaldo, porém você pode fazer sim ele no respaldo comum, vai ser dependendo da sua paciência, beleza? A gente vai sair do DP aqui de Carlin e vamos lá para a Cave. Se você quer Tibia Coins, é no Rei dos Coins, ok? O link dos caras está aqui na descrição, entrega rápida, 100% seguro, Rei dos Coins. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você vier até aqui no rápido respaldo e voltar, respaldo vai estar full zaço, pode ir lá, você pode até no começo lá, talvez nem precisa vir aqui matar esses dois aqui nesse corredorzinho, beleza? Caso você venha em respaldo comum, continua o vídeo aí, beleza? Que aí já vai te ajudar um pouco mais aí, para os bichos estarem mais 100%, beleza? Tamo junto, beleza, valeu, deixa seu like, se inscreve no canal, um grande abraço, valeu, fui, Rei dos Coins, link aqui na descrição, abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.